Ontem foram empoçados os 15 vereadores eleitos em Varginha e também o prefeito Antônio Silva com o seu vice, Verde Lúcio Melo, para o mandato 2017-2020. A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal Capitólio e foi acompanhada pela população. A equipe de jornalismo da TV Princesa estava presente. Confiado em trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Assim eu prometo. Centenas de pessoas prestigiaram a cerimônia no Teatro Capitólio. Ela foi iniciada pela posse dos vereadores. Cinco deles conseguiram se reeleger. Outros estão retornando à Câmara, como o caso do doutor Fernando Guedes, eleito pelo PTB. Volto novamente como vereador para nesses quatro anos cumprir o que o vereador tem que fazer, fiscalizar e legislar. No momento o Brasil anda muito carente, principalmente na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública. Como nos outros mandatos eu fiz com que essa área, essas áreas fosse bandeira para que eu pudesse ajudar o povo, eu volto novamente, principalmente na área de saúde, em que nós temos muita coisa a ser feita. Temos que muito melhorar dentro da cidade de Varginha. Mas boa parte da Câmara de Vereadores é formada por novatos. Dudu Ottoni conseguiu uma cadeira no Legislativo, com a quarta maior votação da cidade. A expectativa é muito grande. Dar um frio na barriga, primeiro mandato, seguindo os passos do meu pai. Mas eu quero agradecer a confiança do povo de Varginha, do pessoal, da população que votou em mim. E podem ter certeza que eu vou ficar ao lado do prefeito, nas coisas que são de interesse da população. Que tenho certeza que nesses quatro anos aí nós vamos fazer um trabalho muito bom para a nossa cidade, juntamente com o prefeito Ottoni Silva. Por unanimidade, os vereadores elegeram a nova mesa diretora. A novidade dessa gestão é que cada mandato terá um ano de duração. Em 2017, o presidente da Câmara será o vereador do Partido Progressista, Zacarias Piva. Os planejamentos nossos estão afinados no mesmo sentido de contribuirmos para o desenvolvimento da cidade. Em todos os sentidos. No desenvolvimento cultural, na preocupação nossa com aumentar o PIB de nossa cidade, a renda per capita, melhorar a saúde, a educação. Então, essas questões básicas de toda a cidade, nós temos que reconhecer que nossa cidade é uma cidade polo e ela necessita cada vez mais. Então, a Câmara, muito embora seja independente, mas harmônica com o poder executivo, estamos sintonados nesse sentido de melhorar cada vez mais a qualidade de vida do varginhense e do povo de nossa cidade. Em seguida, o presidente deu posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Este é o quarto mandato de Antônio Silva, à frente da prefeitura de Varginha. Reeleito, ele disse que nessa gestão tem uma perspectiva mais segura por causa do trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos. A expectativa que tenho é uma expectativa otimista. Estou assumindo um novo mandato com as próprias rédeas, não estou sucedendo outro prefeito. Então, isso me dá uma perspectiva mais segura. E, naturalmente, dentro dela, eu acho que Varginha tem potencialidades extraordinárias. É uma cidade com uma economia diversificada, com grande sustentabilidade e a mostra está. Embora o Brasil viva uma crise econômica, Varginha tem conseguido minimizar os efeitos dessa situação, com menos problemas no desemprego. A prefeitura fechou as suas contas rigorosamente, em dia, com salários, com fornecedores e com um rigoroso cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O vice-prefeito destacou que, mesmo com a crise, todas as iniciativas serão pautadas pela melhoria da qualidade de vida dos varginhenses. Nesse novo mandato, eu tenho a convicção, pelo que eu já observei, tanto na contabilidade quanto no financeiro, nós estamos aí com as dívidas a curto prazo praticamente sob controle. Aquelas que tinham em atraso foram pagas. Mas, enfim, agora acredito que o prefeito vai implementar a sua administração de tal forma que a gente possa retomar essas obras que foram paralisadas e, sobretudo, dar uma melhor contribuição para a cidade, de forma que tanto a limpeza pública, quanto a saúde pública, quanto a educação, tenha prioridade neste mandato, mas, sobretudo, com muita seriedade, de tal forma que a gente não gaste mais do que aquilo que a prefeitura recebe. As prioridades, em primeiro lugar, é manter a cidade funcionando, sem colapsos, como temos agora. Coleta de lixo, iluminação pública, manutenção das vias públicas, hospitais, unidades de saúde, escolas, merenda, transporte, tudo funcionando. Esse é o grande desafio de qualquer gestor. Os outros são aqueles constantes do nosso programa de governo, onde podemos destacar, acima de tudo, o hospital da criança, a retomada de programas habitacionais, a construção de uma sede própria, a altura, hoje, da segurança pública, da guarda municipal. Então, são esses projetos que temos e a atualização do plano diretor, que é uma obra prioritária que já iniciamos e que pretendemos concluí-la agora, logo nos primeiros meses de 2017. Agora em Poçados, os vereadores devem participar da primeira sessão ordinária da Câmara apenas em 1º de fevereiro, quando serão eleitas as comissões permanentes do Legislativo.